Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! História completa, apenas um show. O nome do canal é... Hora da História, Conversa Tum. Bom, eu não conheço esse canal, não lembro quem me sugeriu. Se eu não me engano, deve ter sido na Twitch. Inclusive, eu tô na live agora com o pessoal da Twitch. Tem 30 pessoas aqui agora me assistindo. Estarei vendo com vocês agora esse vídeo, tá bom? Naquele mesmo esquema de sempre. Mas, deixando bem claro, o pessoal aqui da live já sabe disso. Mas eu, particularmente, não vi ainda apenas um show. As únicas coisas que eu vi de apenas um show é dos vídeos lá do Cartoonzano. Quando ele fala alguma coisa, de algum mistério. Alguma coisa oculta desse desenho. Alguma coisa bizarra. Igual foi alguns vídeos dele que eu vi. Mas, é o único contato que eu tenho com esse desenho. Agora, ver na íntegra, ver assim a temporada toda, pá. Saber da história, literalmente, do que acontece lá, eu não sei. Eu vou estar vendo agora aqui. Parece que ele vai estar resumindo o que é feito nesse... O que é mostrado no desenho nesse desenho. Tudo bem! Então, bora ver naquele mesmo esquema de sempre aqui pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ah, delícia! E reitas, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora. Bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária No universo de apenas um show, como uma boa série inspirada em diversas ficções científicas, a vida não se limita ao que existe no planeta Terra. Esse universo é repleto de vários planetas, dimensões e seres de todo tipo. Porém, a criação tinha uma obsessão por encontrar a personificação do ideal sem defeitos da existência. O ser vivo perfeito. Muitos deles foram experimentos que deram errados, entre eles, os humanos. Até que em um planeta distante, no meio de seres conhecidos como Cranos, nasce o Mega Cranos. Uma forma de vida tão pura e perfeita, que o universo teve que criar uma força igualmente oposta para manter o seu equilíbrio. Oxi! E assim nasce também Malum Cranos. A cada 14 bilhões de anos, as duas entidades se reúnem em seu planeta natal Pairulândia em uma batalha para decidir o futuro do universo. Oxi! Porém, ela sempre termina em um empate, impedindo que a existência prossiga e reiniciando todo o multiverso ao início da criação. Oh, caraca! Assim, essa batalha já aconteceu dezenas de vezes de formas diferentes, mas sempre resultando em um empate. Aham. Então, esse soco que existem dos dois irmãos é basicamente o Big Ben do universo de apenas um show. Nossa! Indo agora para a Terra, no século XVIII, vivia um jovem yeti chamado Andor. Ele era aventureiro e um dos seus perigosos passatempos era caçar tornados com seu amigo Sansão. Em uma dessas caças, tiveram um conflito devido a uns viajantes no tempo muito louco, um gai azul e um guaxinim que ele nem fazia ideia de quem seriam. Desde então, Andor seguiu o caminho diferente de Sansão, que agora trocou seu nome para Tecmo, e futuramente tendo um corpo ciborgue que faria ele viver por muitos e muitos anos. Andor, então, entrou para a escola. Mas ele nunca parava em uma só, porque ele era impossível e sempre acabava em brigas. Até que se estabeleceu em uma com o diretor que parece ser o antepassado do Benson. Lá, ele também conheceu Mona, o amor da sua vida. Eles viviam felizes e um dos seus passatempos favoritos era andar saltitando pela escola. E lá, ele também conhece o Gary, os Guardiões da Juventude Eterna, e seu irmão malvado, Clark Ben, o Destruidor, que infernizava seus irmãos e queria fazer parte do conselho. No dia do baile de formatura, Clark Ben desafia Andor a uma batalha. Mas ele se recusa ao máximo, pois Mona não queria isso. Porém, o inevitável acontece e ele luta contra Clark Ben e o vence. Mas, por acidente, ele acaba perdendo a sua amada namorada, Mona. Como retribuição da sua ajuda e para que ele pudesse ajudá-los novamente no futuro, os Guardiões da Juventude Eterna decidem presentear Andor com a imortalidade. Mas, ele precisaria mudar seu nome e, assim, ele homenageia a Mona relembrando seus tempos felizes juntos, trocando seu nome para Saltitão, e prometeu que saltaria para o resto da sua vida. Caraca, mano. Agora damos um salto temporal para meados de 1940. Caraca, mano. Um homem chamado Sr. Mallard, não sei se é um homem, mas esse ser aí, que já participou de uma guerra e que dizem dormir de olhos abertos por isso, mas o seu trabalho após isso era muito mais simples. Ele viajava o mundo procurando meteoritos e os revendia por preços altíssimos. Assim, ele criou uma grande fortuna e virou um homem muito ganancioso. Em uma de suas expedições, ele acabou se deparando com um meteorito diferente. Ele carregava um pequeno bebê com uma cabeça gigante, e este era Mega Cranos. Porém, ele o nomeou como Pairulito. Pairulito cresceu como filho adotivo do Sr. Mallard. Ele tinha uma vida muito boa e vivia no mundo da imaginação. Oh, que dia mais lindo. O senhor não concorda, Sr. Coelho? Não. Mallard comprou um parque originalmente fundado por Kurtz Montgomery, e por isso podemos ver uma estátua em sua homenagem no meio do parque. Lá, Pairulito cresceu feliz e sempre teve uma estranha atração pelo espaço, mais especificamente por um planeta rosa misterioso que aparece a cada 25 anos. Seu sonho era conhecer esse planeta distante que nem sabia o nome, mas algo muito forte acontecia e ele podia sentir uma grande energia. Lá, após isso, o Saltitão consegue um emprego lá no parque e conhece o Pairulito quando ele ainda era uma criança. Desde então, ele nunca saiu do seu trabalho. Mais um salto temporal, chegamos ao nascimento de musculoso. Ou melhor dizendo, Mitch. Um humano, um frankstein, duende, eu sinceramente não sei. Que adora fazer piadas de mau gosto usando sua própria mãe como um insulto. Aprendeu a ser assim com seu pai, que dizia ser caminhoneiro para que Mitch tivesse orgulho dele, mas na verdade ele era apenas um operador de empilhadeira. E não se engane achando que seu apelido de musculoso é irônico, pois ele realmente era. Um belo dia, ele estava lá na academia com seu pai e foi salvá-lo de uma barra que caiu em cima dele. E seus músculos simplesmente se definiram instantaneamente. E você aí, há um ano na academia e nada. A partir disso, ele entrou para o mundo do fisiculturismo. Mas mais tarde ele se cansou e perdeu a sua forma após começar a participar de concursos de comida. Inclusive, é em um deles que ele ganha o seu trailer. Enfim, ele entrou no colégio e conheceu lá o Fantasmão. Que era muito popular e a princípio eles não se gostavam porque o Musculoso tinha inveja dele. Mas depois de um acidente e uma corrida de carro que eles estavam tendo, o Fantasmão acaba ajudando o Musculoso e desde então eles se tornaram os melhores amigos. E foi nesse mesmo incidente que o Sr. Mallard vê que o Pairulito não poderia gerenciar o parque. Afinal, ele era muito inocente. Então, decide contratar alguém para isso. E é aí que entra o Benson. Ele foi uma criança que cresceu em uma família que vivia brigando e discutindo. E por isso aprendeu a ser tão mal-humorado e pavio curto. Além de diversos traumas emocionais. Nossa, que pesado, hein? Sua vida foi cheia de altos e baixos, onde ele sempre tinha um grande momento, mas algo dava errado no final. E junto com isso, a frustração. Ele já foi campeão mundial não reconhecido de Pebolin. E fez o melhor solo de bateria da história, levando a sua banda ao reconhecimento mundial. Mas, por fim, foi expulso e trocado por uma máquina. Dessa forma, ele acabou como gerente do parque. E logo contratou o Fantasmão e o Musculoso. Eles, juntos com o Saltitão e o Pairulito, formavam a equipe do parque daquela época. E tudo parecia muito normal. Mas o show está prestes a começar. Mordecai e Rigby eram amigos desde quando eram bebês. Cresceram juntos e se tornaram praticamente irmãos. Rigby tinha problemas de autoestima, principalmente por crescer em uma família de grande estatura e seu pai vivia inferiorizando ele em relação ao seu irmão, Dom. Que, apesar de ser mais novo, era muito maior que ele. Por isso, talvez ele se tornou impulsivo e sempre se metia em encrencas. Enquanto o Mordecai era um pouco mais responsável e acabava tendo que arcar com as burradas do Rigby. Ai, ai, ai. Pera aí. Que que é, gente? Que que foi? Eu tô fazendo vídeo aqui. Ô, meu filho, você tá de bonezinho? Eu tô de bonezinho pra te mostrar. Ô, você tá tão lindo. Ele botou o boneco aqui, gente. Aí ele veio me mostrar. Pera aí, vamos lá. Aí você veio me mostrar, mostra pro pessoal também. Vê se ele ficou bonitinho, gente. Ele ficou bonitinho? Ó, ele veio me mostrar que ele botou o boné, gente. Olha só que coisa linda, ó. Ô, meu Deus do céu. Que fofinho. Mas isso não importava, pois no final eles tinham um ao outro e isso já bastava. Mordecai também era um pouco mais inteligente e tinha uma afinidade com música e artes. No colégio, eles decidem que irão cursar faculdade juntos, mas Rigby é rejeitado, enquanto Mordecai é aceito. Com medo de perder o seu melhor amigo para sempre, Rigby altera o resultado e faz Mordecai pensar que ele também não havia passado. Porém, Mordecai não desiste. Eles usam uma máquina do tempo para tentar voltar e fazer com que os dois fossem aceitos. E isso cria um tarminado. Um tornado do tempo. Que causaria muitos problemas no futuro, criando uma linha do tempo alternativa onde eles agem de forma diferente para que isso não se repita. Mas, de qualquer forma, eles não passam na faculdade. O Rigby, na verdade, nem conseguiu se formar no ensino médio. Já Mordecai foi inspirado pelo saxofonista triste e acabou indo estudar artes. Mas também não durou muito tempo por lá. Ele ficou desmotivado porque seus retratos simplesmente faziam as pessoas chorarem. Eu ficaria bem desapontado também. Assim, eles saíram atrás de emprego e nenhum parecia o certo. Até que encontraram o emprego no parque. Que não era o melhor emprego do mundo, mas poderiam ficar juntos e teriam um teto para dormir. No parque também conheceriam o resto do time. Que a início não gostavam assim tanto deles, mas com o tempo eles foram ganhando coração. Principalmente o musculoso, a princípio implicava muito com eles. Mas isso parou quando eles criaram a Noite da Rapaziada. Que é o melhor evento pra você entender a relação da hora que eles tinham. E lá no parque, o Mordecai e o Rigby fariam de tudo. Mas as suas tarefas e ações sempre acabavam com uma consequência exageradamente absurda. Como um piano mágico que faz qualquer desejo, transporta a série que volta no tempo. Ou uma disputa de pedra, papel e tesoura que abre um buraco negro. E o que seria um trabalho chato e sem graça se torna a maior onda de loucuras já vistas. Sem contar que agora o Mordecai conheceria a Margareth e se apaixonaria perdidamente por ela. E agora chegamos no que seria o início do desenho. Então se você não assistiu todas as temporadas, aí está a sua chance. Bom, pelo menos de saber o mais importante. O Rigby está muito empolgado pra ir para um show, mas o Mordecai não quer ir até o momento que ele descobre que a Margareth também vai. Porém, eles não têm dinheiro para o ingresso. Assim, eles trabalham que nem um louco e fazem quase um impossível e conseguem juntar essa grana. Mas eles trabalharam tanto que eles nem sequer conseguiam ficar com os olhos abertos. E tirando que a Margareth foi com o namorado dela. Outro dia, eles acabam interrompendo uma dança que o Saltitão estava fazendo em uma fogueira com fogo azul. Isso era uma espécie de ritual que mantinha sua imortalidade dada pelos guardiões da juventude eterna. E quando o Mordecai e o Rigby interrompem isso, aparece Gary e os leva até os guardiões. E o Saltitão estava prestes a perder a sua imortalidade por causa disso. Mas eles conseguem recuperar isso dando um bolo de chocolate para os bebês. Que passam tudo na cara. Ok, isso está parecendo outra coisa. Um fato curioso sobre a minha pessoa quando eu tinha, não sei quantos anos de idade, mas a minha mãe falou que eu passei chocolate na minha cara. No meu corpo todo na realidade. Se é que vocês me entendem. Que nojo. Trai as garotas de uma maneira que elas arrancariam a sua roupa. Mas quando ele usa, não é bem isso que acontece. Ele acaba traindo um bando de unicórnios punks. Que decide que vão ajudá-los ele a conquistar a Margareth, mas na verdade eles só estavam tirando sarro e colocando ele em situações constrangedoras. Rigby a início fica do lado deles. Mas eles são tão idiotas e impertinentes que eles voam com todo mundo. Com Rigby, com Benson, com Saltitão. E a única maneira de se livrar deles é explodindo o seu carro no meio das alturas. Para não dizer que eles basicamente mataram os unicórnios. E depois de passar trotes e um telefone mágico do Pairulito, eles acabam viajando no tempo e indo parar nos anos 80. Lá eles acabam atropelando o Pairulito, que aparentemente era uma pessoa normal e civilizada antes desse incidente. E por ele ser meio louco assim e pagar tudo com Pairulitos, eles se envolvem em problemas fiscais e acabam chamando o Dom, o irmão mais novo do Rigby, que é contador. Porém, para ele ajudar eles, ele tinha que dar um abraço. Mó de ódio da vida, mano. Isso, era o filho. O irmão dele, de fato, é maior do que ele e tem corpo de jopado. Que merda, mano. Porque ele tem todo um problema de esquema atrelado com seu irmão, mas no fim ele consegue dar um abraço e realmente fazer as pazes com ele. Mais tarde, o Mordecai e o Rigby fariam uma banda, o Mordecai e os Rigby's. Porém, ela era uma banda falsa e não tinha instrumentos e nem nada, era apenas para impressionar a Margarete. Então, por uma descarga elétrica, eles acabam trazendo eles do futuro, que na verdade são estrelas do rock, mas eles usam playback. Então, eles vão para um concurso e usam playback para concretizar essa linha do tempo que eles seriam famosos no futuro, mas no final das contas eles acham aquilo moralmente errado e abrem mão desse futuro cheio de fama que, na verdade, é tudo uma farsa. E as tentativas de Mordecai tentar seduzir a Margarete não param por aí. Um dia ele se oferece para ajudar ela na sua mudança. A Isaia vai tentar aproveitar a oportunidade para chamar ela para sair, mas ele acaba não conseguindo fazer isso. E para piorar, o Rigby, que está com ciúmes de tudo isso, acaba aparecendo lá e infernizando a vida dele. E mais, ele ainda chama a Margarete para sair com ele. Isso sim que é amigo. Saiu com a mina que ele está afim. O que é que eu faço com que isso não aconteça? O Mordecai pega todos os relógios, muda o horário e coloca tudo no micro-ondas. Essa partezinha eu já vi no Cartoonizando. Para vocês, provavelmente eu devo ter postado já, mas o pessoal que está na live aqui comigo, viu esse mesmo vídeo que eu estou vendo agora, no mesmo dia que eu vi o do Cartoonizando. Então, essa parte aqui eu já estou meio que familiarizado. Tá bom. No vórtice no tempo que suga eles, e no meio da viagem o Rigby acaba literalmente morrendo. É a sorte que o Mordecai conhece o Pai do Tempo, e ele pede desculpas e consegue reverter tudo aquilo. Depois disso, o Benson leva a culpa de uma besteira que o Mordecai e o Rigby fizeram, destruindo a limusine do Sr. Mallard. Ele é rebaixado de cargo e entra uma nova gerente. Nessa sua nova posição, ele consegue enxergar como é bom passar o dia inteiro não fazendo nada, se divertindo, descansando. Afinal, ele está com os mestres de fazer isso. Mas ele chega no ápice e é despedido pela nova gerente por se negar a trabalhar. E nesse momento, ele encontra um outro gerente que também se cansou de trabalhar, e ele não gosta desse outro lado da moeda. Mas a sorte é que essa nova gerente era uma completa psicopata, e ele consegue o seu emprego de volta. E desde então, está tudo bem, até que acontece o trágico dia em que a Starla larga o musculoso. E como ele está indisposto, o Mordecai e o Rigby tem que fazer todo o seu trabalho. Que não era nada fácil. Então, pra resolver isso, eles vão até a Starla e pedem pra que ela se reconcilie com o musculoso. Mas acontece o completamente oposto que a Starla fica apaixonada no Mordecai. E como claramente ele não quer nada com ela, ela fica furiosa e praticamente quer matá-los. Mas no meio disso, ela percebe que o musculoso é quem ela realmente ama, e eles voltam a ficar juntos. Com o musculoso de volta ao trabalho, tudo ficou mais fácil, e agora eles... Isso quase acontece comigo uma coisa parecida, cara. Eu fui falar com uma pessoa que ela estava meio bolada com alguém, eu acho que era com um namorado, não sei. Aí eu meio que falei alguma coisa pra ela, tipo, consolando alguma coisa, fazendo um trabalho aí antigo. E eu percebi que ela ficou meio que com um crush em mim. Ih, rapaz... Mas aí passou. Podiam descansar como sempre fizeram. Mas parece que descansar não era o suficiente para o Rigby, então ele decide contratar alguém para fazer o seu trabalho. O resultado é que ele quase vira um crono do Rigby para pegar o seu lugar, mas no final ele é preso. Como as coisas estavam meio devagar entre o Mordecai e a Margaret, a Eileen, que tem um grande crush no Rigby, acaba convidando ele para sair. Mas na verdade, é um encontro em grupo, em dupla. Ele, o Rigby, o Mordecai e a Margaret. E dessa forma, meio que o Mordecai acaba devendo favores para o Rigby. E como é esperado do Rigby, ele acaba pedindo um monte e um monte de coisas até que o Mordecai se recuse a retribuir o favor para ele. E como estamos falando de apenas um show, é claro que ia acontecer algo bizarro. Eles quase morrem porque naquele universo não se pode dever favores, senão o próprio cosmos do universo é desenalinhado e começa a acontecer catástrofes. No fim, ele acaba descansando que a Margaret queria sair por ele no final das contas. Ela apenas estava fazendo um favor para a Eileen. Logo depois, teremos o evento marcado como a segunda morte do Rigby. Este que consegue, incrivelmente, vencer o Saltitão em uma queda de braço é descoberto usando o mecanismo para trapacear. Então, o Saltitão se vinga, tirando esse mecanismo e ganhando do Rigby até que ele praticamente morre. E para reverter isso, o Saltitão desafia a própria morte por uma queda de braço, saindo vitorioso e devolvendo a vida do Rigby. Mas a morte não ficou nada feliz por isso. Afinal, o Saltitão vem burlando a morte há muito e muito tempo com a sua alma imortal. E caraca! O que é isso? Olha o braço da morte, mané! Outro braço fininho, mané! Olha o braço da punha... Mano... Ah, caraca! Ah, meu Deus! Ah, eu quero manter o braço do cara, mané! Todo musculoso do... Mano, aqui. Este daqui é o lado do Jojo, né? E este daqui é o lado do Bakken de desenvolvimento. O maçoque do Jojo já tá como? Estilo Jotaro, né? Bombadão, tá ligado? O maçoque de tanto... Né? É, tocar violão. Aham... Alma imortal. Mano... E quando a gente volta, eles acabam acidentalmente com os pequenos e fofos aqui. Meu Deus do céu! Eles cuidariam deles e ficariam muito amigos, mesmo sem saber que eles poderiam unir suas forças se fundindo em um grande homem pato gigante. Mais tarde, o Bakken de dar uma aposta no videogame contra ele, mesmo que ele tenha trapaceado. E como consequência, ele tenta pintar o seu cabelo de loiro. Assim, ele conhece outros loiros, que na verdade é uma seita de loiros com uma franja lambida. E ele começa os católicos de início e deixando o Rigby de lado, mas no final, a sua prova pra realmente ser aceito naquela seita, naquela gangue, era jogar o seu melhor amigo Rigby em um poço de lava. Mano! Ele não quer fazer isso, então eles acabam tendo que fugir desses loiros psicopatas. Como resultado, a sua base secreta acaba explodindo, eles fogem. Rapaz, esse negócio dos loiros psicopatas tá meio uma alusão, uma coisa errada aí que eu não vou nem falar, porque senão, né... Né? E nem me pergunte o que aconteceu com esses loiros. Mano! E olha, eu tenho que dizer pra vocês, esse Mordecai é insistente. E ele convida a Margaret para um acampamento. É um gado! É uma coisa mais linda, mais fofa e romântica do mundo, não é mesmo? Bom, seria se não tivesse um homem alce louco querendo comer eles. E no final, eles conseguem fugir, e por incrível que pareça, a Margaret não ficou mal com esse rolê todo aí. Ela meio que gostou. Como resultado, ela acaba pedindo pro Mordecai fazer uma página web pra ela. Mas o Mordecai não sabia fazer isso. E pra piorar, eles tinham que dividir o computador com o musculoso, e eles acabam em uma disputa de basquete cósmico por causa disso. E nessas brincadeiras passaram dois meses. E no final, na verdade, a própria Aileen terminou a página web pra Margaret. Outro dia, então, o Mordecai canta uma canção onde ele se declara a Margaret. Mas só que, sem perceber, ele acabou gravando isso e enviando pra ela. E depois de fazer tudo pra fazer com que ela não ouça a mensagem, ela acabou ouvindo, e o resultado é bem diferente do que a gente esperava. Ela acaba gostando, na verdade, e coloca como toque de celular toda vez que o Mordecai ligar pra ela. Ela vai ouvir a sua linda declaração de amor. Nossa, inesperado. O Saltitão acaba quebrando seus dedos e ele tem que enfrentar uma luta contra o Clark Bendino. Mas, gente! Mano, os caras fazem um negócio... Peraí, caraca, esse desenho é muito aleatório, cara. Mano, o cara, ele quebrou os dedos e aí, do nada, ele tá lutando com uma entidade de cor pra consertar não sei o que. Mano! Esse desenho... Caraca, mas esse desenho é muito louco, bicho! Que porra essa, mano? E pegar as manoplas e ir como se fosse jogar um videogame acabar com o vilão. Mano! E eles podem impedir a imortalidade, assim, como o Saltitão. Mas eles acabam um pouquinho pra eles moverem um piano muito pesado. E foi só isso. Certo. O Mordecai decide finalmente tomar coragem e ir falar com a Margaret. Mas quando ele tá chegando na cafeteria, ela vê o que parece ser um homem pedindo ela em casamento e ela abraça ele e ele acha que ela tá se casando com outro cara. O Mordecai, ele fica muito mal. Ele fica devastado. Mano! Então o Mark tenta ajudar e arranja um monte de encontros às cegas e acaba conhecendo uma menina até que legal chamada CJ. Eles formam um casal muito legal e divertido, algo que nunca rolou. Uma mulher fumaça! Então depois de passar um tempo com ela, ele acaba voltando pra cafeteria e descobre que aquele cara que tinha pedido a mão em casamento da Margaret na verdade era o primo dela que tava mostrando a perna que ele tinha nova. Então ele se sente idiota e acaba tendo a genial ideia de convidar ela pro cinema. sendo que ele já tinha convidado a CJ. Não, mas na moral, pô, não, tudo bem. Ele também cometeu um erro porque ele deveria ter ido lá averiguar os fatos, perguntar, oi amor, tudo bom? O que tá acontecendo? Tá de cara de pau mesmo. Aprendam. Escuta o negão que eu vou falar agora pra vocês, tá? Se vocês verem uma situação parecida com essa, amém? Não se acovarem. Vá ter a situação e bota o peito e a cara na situação. E se o cara te der um socão, pelo menos você vai sair com olho roxo, mas vai sair confirmado que ela vai ficar contra o cara e você vai ficar na deriva. Então ela chega naquele momento, ela vê tudo aquilo e as coisas saem do controle. No final, ela tem um final feliz. Uma e uma com outra e a CJ fica muito e muito brava com ele, nem querendo ser a sua amiga naquele momento. Então o Mordecai meio que volta a ter o crush pela Margaret. Um dia, ela e a Elin convidam eles para um baile, mas só que na hora que eles chegam lá eles são expulsos. Eles passam a noite inteira tentando entrar, mas acontece que eles tinham errado o clube, elas estavam do lado. No final da noite acaba tudo bem e o Mordecai e a Margaret acabam dançando super fofinhos juntos. Depois, a Margaret sai de viagem e pede para o Mordecai ir regar as suas plantas no seu apartamento. Eles se querem e acabam encontrando o diário da Margaret e meio que tacando fogo nele. Eles tentam repará-lo, mas não conseguem, então eles recorrem à magia. No meio do processo, o Rigby acaba dando uma olhada nos segredos da Margaret, ativando uma espécie de guardiã mágica que faz eles confessarem um segredo cada um. E é aí que o Rigby confessa que ele gosta da Eileen, mas ele prefere ela sem óculos. E ela meio que escuta e aparece no outro dia sem óculos, mas ela não enxerga nada. Vixi! Os quatro então começam a ficar mais próximos e a Margaret começa a ver esse outro lado do Mordecai. Uma vez que eles foram para o zoológico abandonado para tirar foto na jaula do urso mortal que a princípio era um folclore, mas depois ele realmente era real. E o Mordecai se mostrou muito valente e muito corajoso diante disso e acabou salvando todo mundo. E como recompensa ela dá um abraço bem apertado nele. Mas as coisas não ficariam no abraço. Em outro dia o Mordecai acaba esquecendo a sua carteira dentro do carro e ela vai lá ajudar ele e os dois acabam cruzando o olhar e rola um clima e eles acabam se beijando. Mas a Margaret para o beijo e diz que ele está com mau hálito. E isso é o fim para o Mordecai. Mano! E o seguinte então será a máquina do tempo que o Rigby comprou por 15 pratos e acabou fazendo diversas viagens e criando diversos Mordecais e Rigby na linha do tempo. E eles tem que resolver isso destruindo a máquina do tempo simultaneamente e recriando aquele momento do zero. Então o Mordecai decidiu não beijar a Margaret por causa do mau hálito. Então esse beijo tecnicamente nunca aconteceu. Não era mais fácil ter colocado uma bala house no bolso e chupado a bala house ou então escovado a merda do dente seu bafo de bosta. Calma cara. Mas realmente estava rolando um clima ali entre eles mas o Mordecai era muito lento e nunca conseguia beijar ela. Então o Musculoso faz uma aposta de que ele não conseguiria beijar a Margaret até sexta-feira meia-noite e o perdedor ia ter que usar fraldas durante a próxima semana inteira. Então ele aceita a aposta mas com o objetivo de incentivá-lo a realmente ir para a iniciativa. Mas a Margaret acaba descobrindo tudo e fica muito bravo com ele que ele apostou que ia conseguir beijar ela. Então depois de ele se explicar e ver que realmente ele está gostando dela ela pega uma peça e quase beija ele mas não beija de verdade. Então ele tem que usar fraldas durante uma semana mas ele usa fraldas feliz. Porque ele sabe que a Margaret também gosta dele. Mas então ela decide que irá mudar de cidade porque ela vai voltar a estudar. Mordecai fica muito triste mas mesmo assim oferece uma carona para ela até o aeroporto. Porém ele se atrasa porque uma gangue chamada Os Chuteiras que odeiam celulares vai atrás dele porque ele usa o celular na frente deles. Mas gente! Então ele sabe e ela acha que é por qualquer outra bobagem e não acredita nele. Só que no meio do caminho os chuteiras voltam e meio que destroem o carro do Benson. Mas eles conseguem milagrosamente chegar no aeroporto a tempo. Então a Margaret pede desculpas e depois da falta de iniciativa dele ela que vai pra cima e dá um beijo nele e vai embora. E mesmo com esse grande beijo eles meio que continuam ainda na friendzone e depois de insistir muito Mordecai finalmente sai dessa zona e eles começam realmente a sair. Não são necessariamente namorados sérios mas eles saem de vez em quando e curtem muito juntos. Ou seja só ficam e fincam até que então ela decidia apresentar ele a sua família então o negócio ficou mais sério então ele tenta de toda forma impressionar o pai dela então eles acabam saltando de helicóptero e o Mordecai consegue um aperto de mão do seu sogro. Olha que evolução. Ele sentiu então que as coisas estavam ficando mais sérias e resolveu que iria pedir a Margaret em namoro definitivamente. Só que no dia que ele ia fazer isso tudo acontece muito mal porque ele tava tentando pagar o restaurante que eles vão com os cupons que o Pairolito tinha dado pra ele no Natal só que esses cupons eram falsos então no meio de toda aquela confusão ele consegue pedir a Margaret em namoro mas nesse momento ele dá a notícia ao Mordecai de que ela foi aceitada em uma universidade e estava de mudança então eles não podem namorar mesmo que esse também era o desejo dela e isso atinge muito feio o Mordecai que fica extremamente deprimido então um dia sem querer ele acaba achando o suéter da Margaret que tava com ele e essa era a desculpa perfeita pra ele ir e visitar ela e pra fazer isso ele acaba dirigindo a noite toda e no meio do caminho o suéter acaba ganhando vida e luta com ele então no final nada valeu a pena mas gente mas porra caraca meu Deus do céu caraca ele pega o suéter da mulher que ele gosta aí vai lá levar o bagulho cria a vida eles brigam meu mano que coisa aleatória é bicho no fim do relacionamento do Mordecai com a Margaret até que no ano novo Mordecai tem um encontro mas acaba não descobriu da menina então ele acaba conversando com uma outra menina lá e acabam celebrando o ano novo dando um beijo e aí eles descobrem que na verdade ela é essa Jota bem, tava bem na cara não tem essas máscaras que não tem nada e todo mundo sabe quem que é mas só os personagens do desenho que não eles se voltam a ver em um campeonato de filmadas onde o Mordecai perde pra ela ele perde porque tava distraído mas só que no final eles acabam se reconciliando e virando amigos novamente e é muito legal porque a CJ tem muito mais em comum com o Mordecai do que a Margaret tinha e sinceramente a relação entre os dois era muito mais saudável então um dia sem querer ele acaba enviando uma mensagem pra ela dizendo que ele gosta dela e por fim os dois acabam ficando realmente juntos e como o Mordecai passa muito tempo com ela o Rigby acaba passando mais tempo também com a Eileen passou meses desde então e a CJ quer conhecer os pais do Mordecai levando a relação em um nível a mais o Rigby então acaba acostumando ficar mais sozinho e fazer todo o trabalho no parque além de ficar muito tempo com a Eileen ah e desse meio tempo também teve o Thomas que era um estagiário do parque ele era um cara bem legal e ganhou a confiança de todo mundo mas na verdade ele era um espião drusno enviado pela drusna pra copiar os sistemas de parque dos Estados Unidos mas no fundo ele realmente ficou amigo da turma então ele decide trair o seu país e ficar na América depois então chegou o Natal e eles iriam comemorar numa festa de suéter da Eileen só que tinha um problema a Margaret estaria nessa festa o Mordecai fica louco achando que ele ia ficar super sem graça na frente da Margaret e a CJ ia achar que ele ainda gosta dela e ia acabar brigando com ele e a CJ percebeu que ele estava muito estranho então ele conta pra ela porque ele estava tão estranho assim e ela leva numa boa e tá tudo bem bom tava tudo bem porque ele vai lá conversar com a Margaret e no meio disso volta todas as memórias dos bons momentos que eles tiveram juntos e eles acabam se beijando a CJ vê e fica furiosa e vai embora e ao mesmo tempo ele receber notícia que na verdade a Margaret iria voltar pra cidade e morar junto com a Eileen de qualquer modo ele tenta se desculpar com a Margaret mas na verdade tudo fica pior ainda porque na hora que eles se abraçam no pedido de desculpas a CJ passa de carro e vê tudo aquilo e fica ainda mais furiosa e bom surpreendentemente o Mordecai consegue as desculpas vai soltar a raia só no vem mesmo ficando todo quebrado então os dois de volta juntos eles acabam descobrindo um spa ilegal onde eles usam tartarugas como forma de rejuvenescimento como aquilo era secreto eles acabam sendo presos então a CJ decidir ligar pra Margaret explicando a situação pra ela viralizar aquilo afinal agora ela tava trabalhando no jornal da cidade na televisão e no final dá tudo certo e eles meio que aliviam essa tensão que existe entre as duas gente vamos falar isso pro Peter vamos ver se ele vai nesse lugar aí bota um monte de tartaruga na casa tem que ser a tartaruga genial pra ver se dá certo porque no caso dele são trilhões de anos eu não preciso porque eu sou chave porém de repente chega o voo o número humilde o pai da Margaret e o Mordecai é convidado pra essa festividade a CJ acaba ficando com muitos ciúmes dessa situação e perde a cabeça virando uma tempestade mas no final ela percebe que não tinha nada de mais a Margaret tava até com um namorado e não tinha o porquê ela agir daquela forma e um pouco depois desse incidente a CJ pede desculpas pra Margaret e é aí que ela descobre que na verdade ela não está namorando então tudo fica bem esquisito entre eles então chega um dia bem decisivo pra todo esse rolo é o casamento do Musculoso com a Starla sim ele está bem nervoso mas não é ele o foco aqui nesse mesmo dia o Mordecai descobre ou não sei como ele não sabia que o Rigby estava saindo há meses com a Eileen eles tinham até pulseirinha e tudo mais então acaba sobrando pro Mordecai ler a carta de casamento que o pai do Musculoso tinha escrito pro Musculoso e no meio dessa carta ele se toca que na verdade ele não gosta tanto assim da CJ e ele ainda tem alguma coisa pela Margaret mas foi realmente sem noção ele põe todo mundo e a CJ fica bem triste mas ela é madura o suficiente pra apenas terminar com ele dar um abraço e ir embora e depois da CJ terminar com ele o Mordecai simplesmente some por duas semanas e o pior que o Rigby nem notou porque ele passava todo o tempo junto com a Eileen e ele só vai fazer alguma coisa quando o Bain só aparece e ameaça ele então ele procura por todo o quarto por uma pista e acaba achando um postal escrito pelo cara do Saks que convida o Mordecai pra ir a um lugar que se chama Tocolândia que é basicamente um refúgio pra caras que tiveram um término de relacionamento e querem dar um tempo e esquecer tudo mas acontece que esse lugar é tão bom de certa forma que muita gente nem acaba voltando então pro Rigby ir pra lá ele convence a interminar com ele e ele basicamente teletransporta direto pra aquele lugar mas a Tocolândia é a noção de tempo meio que não existe o Mordecai nem sabe quanto tempo ele tá lá ele tá todo cabeludo e sujo meio good vibes como se tá parecendo um torma né o que pode parecer muito bom mas nessa situação é meio preocupante então eles conseguem sair da Tocolândia o Mordecai tem a sua vida de volta e o Rigby também tem a Eileen de volta e é nesse momento que acontece um filme de apenas um show que é muito bom e conta a história de como o Rigby na verdade mentiu sobre o Mordecai não ter passado na faculdade e isso acaba desencadeando uma guerra de linhas do tempo que é resolvido por várias viagens no tempo e curas como sempre e logo depois chega o Domo que é basicamente um experimento do governo que consiste em lacrar o parque em um ecossistema contido durante 30 dias aparentemente o Benson errou a data que isso ia acontecer e elas acabam presos dentro do Domo sem contar que o Mordecai ganhou uma boa grana por causa disso o Benson quer chegar ao fundo de toda essa loucura que tá acontecendo no parque e ele meio que descobre que esse Domo é na verdade pra mandar o parque para o espaço porém ele não presta muita atenção nisso e no final eles acabam conseguindo sair e isso marca também teoricamente o final desse experimento agora novamente livres o Mordecai volta a ver a Margaret e eles meio que tem um encontro mais ou menos e esse cara aí diz que prevê o futuro deles que eles serão muito felizes juntos mas no final eles acabam decidindo que vão continuar sendo amigos porque eles não estão prontos ainda pra nada disso e ele está com outros grandes planos ele quer voltar a estudar porque ele não tem o diploma do ensino médio e ele faz isso porque a Aileen é muito inteligente e ele se sente meio mal por causa disso então ele realmente cai de cabeça nos estudos e se esforça bastante ele vai até pra China pra estudar outros idiomas depois de algumas coisas algumas confusões chega finalmente o dia do baile e ele decide levar a Aileen para o baile lógico mas o problema é que ele pegou o carro do pai dele pra ir e o pai dele foi dirigindo e eles brigaram o caminho todo porque o pai dele ainda tem aquilo de não ser satisfeito com quem o Rigby se tornou mas por fim o Rigby acaba salvando a vida de todo mundo e finalmente conquista o respeito do seu pai e desde então tudo foi muito bem até que um dia eles amanhecem novamente com o Domo encobrindo o parque porém dessa vez é um pouco diferente um cientista chamado Dr. Langer acaba colocando um botão no meio do parque e dessa vez eles até podem sair então não é um problema que eles estão fechados ali dentro dessa vez mas em contrapartida eles são constantemente vigiados pelos cientistas e o pior é aquele botão vermelho no meio do parque e eles não podem apertar e no tempo que eles começam a passar ali juntos o Benson conhece a Pam que é uma cientista e eles tem muito comum e logo ele fica apaixonado por ela e pelo experimento lógico que ninguém deixa eles ficarem juntos mas eles fazem um acordo que irão sair depois que tudo aquilo acabar outra coisa muito importante que acontece nesse meio tempo é que o Pairulito quer muito ver um planeta que ele ainda não sabe mas é o seu planeta natal e é ali que pela primeira vez ele usa todo o seu poder para conter uma força eletromagnética pela motivação de querer ver o seu planeta e no mundo exterior o Rigby consegue finalmente se formar no ensino médio e também a Aileen mas só que ela se formou na universidade e tudo parecia estar maravilhosamente bem até que eles apertam o dito botão tudo não passava de mais um experimento e quando eles fazem isso o parque simplesmente sai do chão e vira uma nave gigantesca e junto com eles estão todos os funcionários do parque tirando Aileen que acaba indo junto e não foi apenas esse domo que sumiu mas sim vários parques do mundo inteiro e agora eles tem que sobreviver no espaço com os recursos que eles tem ali bom, pelo menos era isso que eles pensavam até eles serem resgatados e levados até a estação árvore espacial lá eles descobrem que existem outras estações espaciais e que aquilo tudo era feito pra eles conseguirem explorar todo o espaço e no meio de tudo isso o Pairulito volta a usar os seus poderes enquanto ele está dormindo à noite então eles percebem que aquilo era um sinal de perigo e que tinha alguém querendo atacar o Pairulito este era maluco o seu irmão gênio a sua metade do mal que mantém o equilíbrio de todo mundo entre destruição e a paz enfim mas ele consegue superar isso e volta a ter sonhos normais enquanto isso o Mordecai e o Rigby eles começam a jogar um jogo que na verdade é um jogo é um simulador então eles são chamados para um torneio porque eles realmente ficaram muito bons naquilo quem disse que horas no videogame não serve pra nada nesse momento que o Coronel acha que eles estão prontos para viajarem sozinhos para um novo planeta porém justo no dia em que eles iam ganhar seus novos postos o Malum Cranos conhecido também como Anti-Pairulito chega e os ataca porém eles conseguem escapar e agora estão oferecendo uma recompensa pelo Pairulito e no meio da sua viagem eles se deparam com uma fita cassete que o Pairulito tem que assistir e é nessa fita que o Sr. Mallard conta toda a história da sua vida e aí tudo faz sentido agora para o Pairulito ele entende essa origem e entende também que ele vai ter que lutar contra o seu irmão e não há nada melhor do que treinar com uma técnica super rápida estilo Shonen e claro tem que ter um véio foda no meio então é o Mestre Earl que treina o Pairulito rapidamente ele fica muito forte e está pronto para a batalha porém ele decide que ele não quer batalhar ele tenta resolver as coisas de uma outra maneira indo até o seu irmão e o presenteando com o bolo ver se eles fazem as pazes e claro que isso não ia rolar ele joga o bolo no chão e começa de qualquer forma a lutar contra o Pairulito ele diz que ele não acredita na paz no universo e que os seres que vivem ali na verdade não merecem e que a destruição que ele vai trazer na verdade vai ser um favor para todos eles então no meio da batalha o Mestre Earl acaba sacrificando a sua vida para que eles conseguissem fugir então eles decidem ir até o planeta Lolilândia eles descobrem que ali na verdade é o tempo de batalha que a luta entre eles sempre acontece e o universo é resetado porque sempre acaba em um empate então dessa vez eles tentam fazer alguma coisa diferente mas nada parece dar muito certo a luta começa a coisa fica muito feia e basicamente todo mundo morre menos o Mordecai e o Rigby que estão em uma nave voando entre a batalha então eles usam a sua nave para tentar impedir aquele choque final das mãos deles que iria resultar no empate e eles acabam sem querer indo parar no primeiro episódio sim o início é igualzinho o episódio a força e no meio deles eles percebem o que está acontecendo ali então eles usam o piano mágico para conseguir voltar para a batalha do Pairulito e isso serve de consolo para o Pairulito voltar a se acalmar e ver que os amigos eles na verdade ainda não morreram porque esse é sempre o fato principal que leva o Pairulito ficar irado e terminar batalhando e resetando o universo como sempre mas dessa vez ele decide fazer algo diferente ele para pensa, respira e decide mudar o destino que lhe foi traçado e assim ele voa até seu irmão e dá um abraço nele esse abraço é tão forte e sentimental que é capaz também de acalmá-lo e o Pairulito acaba levando os dois até o sol e nesse momento o Pairulito sacrifica a sua vida para a continuidade do universo então o parque volta à terra e ele se reencontra um parque do mundo e finalmente o Mordecai e o Rigby saem do parque e vão viver as suas vidas separadamente o Mordecai volta a fazer artes novamente o que eu acho muito legal e no meio disso ele encontra a mulher da sua vida o Rigby claro fica junto com a Eileen e o Benson começa uma relação com a Pam e ele e o Saltitão continuaram no parque então 25 anos depois eles decidem se reunir novamente no parque e eles tiram essa foto maravilhosa que carrega tanta emoção e toda uma história de um desenho incrível que maneiro e assim chegamos ao final da história completa eu vou deixar o like nessa parte espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal Hora da História porque muita gente assiste e não se inscreve e também não se esqueça de compartilhar com o seu amigo que nunca assistiu apenas o show você sempre fala e ele fica boiando mostra esse vídeo que ele vai entender toda a história beleza? então é isso pessoal aquele beijo no seu coração de melão e tchau! cara me surpreendeu demais cara esse final aqui mano assim eu vou ser sincero com vocês eu fiquei boiando em algumas partes mesmo ele falando aqui porque mano é um acontecimento atrás do outro você toca um piano e você consegue realizar um desejo você pega uma roupa da tua ex-namorada pra poder devolver pra ela e do nada você tá brigando com a roupa da tua ex-namorada mano eu fiquei tipo caraca mas esse final foi bonito foi muito bonito caraca me deixou com muita vontade de assistir sério agora eu fiquei com vontade de assistir esse desenho aí talvez eu assista em live eu não sei pode ser que dê ruim aqui na Twitch que eu tô aqui na Twitch agora não sei eu tô pensando agora sinceramente em assistir isso daí pra poder ver por completo toda a obra não só ficar ouvindo porque no momento eu só tô vendo esses creches no caso de outras pessoas falando sobre esse desenho mas eu mesmo ainda não parei pra assistir eu tô com vontade muito agora mas eu tô com você não tem noção de como eu tô com muita vontade de assistir esse desenho agora na moral mas calma calma que eu vou estudar direitinho isso daí mas de qualquer forma gostei do canal do cara tá de parabéns aqui a narração dele e eu vou fazer o que eu sempre faço quando eu gosto do canal então vamos lá eu tô aqui no canal do cara vão me inscrever agora tá se vocês quiserem mais vídeos dele né do Stories é hora da história conversa Tum tá se vocês quiserem deixa aí nos comentários pra gente poder ver mais vídeos dele tá bom vamos deixar um likezão aqui e cara sucesso pra você aí mano gostei demais do seu vídeo da sua análise muito boa cara tá de parabéns aí é isso gente eu vou ficando por aqui o link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição tá bom bora dar uma moral pro cara lá tá bom e se vocês puderem dar uma moral pra mim também no meu segundo canal que também tá aqui na descrição do vídeo caso eu perco o canal aqui principal espero que não por favor papai do céu não deixe que isso aconteça tá mas caso ele permita pelo menos a gente já tem outro canal se inscreve lá também é de graça e é isso aí tá bom vou ficando por aqui só aguardo mais vídeos até a próxima e valeu